Quem quiser, vem! Só vai vender você? Tá vindo ali! Espera eles! Vira só pra eles! Solta, Tim! Solta! Vai vir mais ninguém? Vai querer não? Quer não? Vamo lá, vamo lá! Que pegador, hein! Espera ele chegar, calma! Espera a moto passar! Um, dois, três e... Foi, foi, foi! Ah, cara! Ele pegou o arrasco dele, velho! Tá devendo uma raia pra ele, hein! Tchau, cara! É, essa aí, velho! Não! Tchau, tchau! Tchau, tchau!